E as próximas eleições, Prisco? Pois é, as próximas eleições teremos novo comandante. Novo comandante. Exatamente, temos aqui, é o da direita, Ricardo Hesler, desembargador, que ontem à tarde foi eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral, toma posse em março, e é ele que vai pilotar as eleições em Santa Catarina. Aliás, um grande quadro. Como de resto, a composição do Tribunal de Justiça. Rodrigo Colasso, primeiro lá à esquerda, que foi eleito presidente do TJ, que toma posse a 2 de fevereiro, fez barba, cabelo e bigode. Fez geral. Primeiro, o Hesler foi seu sucessor na presidência da Associação Catarinense dos Magistrados, já há 10, 15 anos atrás. Ele, Rodrigo, cumpriu dois mandatos. E, enquanto o Hesler era o presidente aqui da Associação dos Magistrados, Rodrigo foi presidente da Associação Brasileira. ganhou projeção nacional. Belíssimo quadro, como já coloquei ontem. Mas, além de ter sido eleito presidente, além de ter feito o presidente do TRE, fez toda a diretoria do TJ. Primeiro, segundo, terceiro vice, corregedor e vice-corregedor. Aqui nós temos mais duas fotos. Moacir Moraes Lima Filho, o segundo, é o primeiro vice-presidente do TJ a partir de 2 de fevereiro. E o terceiro, Henri Petri Júnior. Um quarteto da melhor qualidade. O judiciário catarinense fez uma boa escolha. Está querendo aí repaginar a sua atuação, a sua peregrinação, democratizar, abrir-se à opinião pública, à sociedade, buscar agilidade também nos julgamentos e, principalmente, moralizar um pouco essa questão salarial. E o Diani, porque, definitivamente, excessos são cometidos, não só em Santa Catarina, em todo o Brasil, que precisam ser coibidos, cortados e levados a sério antes que a opinião pública se insurja também contra o Poder Judiciário.